Eyyy... Voltamos com mais uma gameplay de Thor A War 3 Kingdoms No episódio passado a gente tomou todo esse território aqui do Sima Yui, né? Aí o Sima Ruoi tentou acabar com a gente, se cagou inteiro A gente vassalou um cara aqui desse lado aqui Eu quero vassalar essa Ju-Wan-Rui aqui também, mas depois eu vejo isso E a gente tem que se preparar pra um ataque do Sima Yin que vai acontecer aqui É o seguinte, eu botei esse exército aqui pra defender esse lugar aqui Acho que eu tenho condições de me defender Já que esse exército aqui tem só duas unidades, uma, duas, três espadas O resto é arqueiro e lança Eu acho que eu tenho condições de me defender desses caras aqui Eu tenho quase certeza, o problema são os generais Porém eu tenho um general nível 4 aqui Que se eu botar pra duelar com eles eu acho que eu ganho Deixa eu até dar um título pra ele Pra deixar ele mais resistente né Deixar ele um cara mais porradeiro ali na batalha Aqui ó, resiliência, contentamento Contentamento, chance de bloqueio contra projétil Vou colocar isso aqui, diretor de astronomia, beleza Proteger contra projétil sendo astrônomo, proteger de meteoro Tá, é o seguinte O inimigo que tava aqui na minha frente vazou Tipo, ele sumiu Sumiu Eu não sei meio que pra onde eu vou agora Eu acho que eu vou recrutar Dois lanceiros aqui E eu vou vir pra cá pra frente Se ele me emboscar Ah, desgraçado Olha onde ele tá, mano Vamos fazer uma emboscada aqui Se ele passar aqui ele tá ferrado É isso Passou aqui e morreu E acho que agora a gente passa o turno Emboscada falhou e ele me atacou A IA não é muito inteligente, galera A emboscada fracassou e ele me atacou, tá ligado? Vamos iniciar a batalha, vamos ganhar Vamos arrumar isso aqui Eu vou ficar nessa colinazinha aqui Ah, acho que jogar defensivo é melhor aqui, mano Sendo sincero Tem você aqui Pronto Essa cavalaria vai contigo Tira isso aqui Machadeiros Todos na frente aqui Ih, cara Tá todo mundo fraquinho aqui, né Vem vocês aqui Na real, vem vocês aqui E vem vocês aqui, né Porque é isso Não tem muito o que fazer aqui Vamos lá Vem pra cá pra frente Vem pra cá Pronto Ativa o arco GG, galera GG, mano Pronto Eu acho Ah, tá com um buff aqui, ó Moral Amigo por perto Ah, mano Você não vai me atacar não, cara Isso aqui me irrita Olha isso, galera Isso me irrita Beleza, vocês vão ficar parados aqui Interessante Saber Saber que vocês são covarde Beleza Então vamos lá Quando os aliados estão em formação, galera Muita gente não sabe Eles andam na mesma velocidade, tá Então isso é bom pra você não gastar fôlego antes da batalha começar Eles estão correndo, mas eles estão correndo numa velocidade muito, muito mais lenta Do que se eles estivessem correndo normal Olha essas lanterninhas, cara Esse jogo é muito bonito, cara O Total War Three Kingdoms é um dos jogos mais bonitos de Total War E tem um cara que realmente tá segurando a lanterninha, cara Ah, mano Isso é muito legal Eu queria que todos os Total Wars tivessem esses cuidados, esses detalhes Não é todo o Total War que tem, tá ligado Eu queria que eles voltassem com as cinemáticas também, né Porque antigamente você tinha cinemáticas Um duelo em Total War Empire Entre dois cavaleiros Com pistolas, né Ele tinha uma cinemática, era legal Um agente quando fracassava caía no chão No Shogun, sabe Era legal pra caramba Só que esse jogo ele não tem Total War Three Kingdoms, ele tem as cinematicazinhas Mas não é bonito, sabe Igual era antigamente a cinemática O ninja falhando O ninja entra no lugar Tem um cara sonhando que tá com uma mulher dormindo, tá ligado Isso é engraçado, tá ligado São coisas assim que são Legais de lembrar que tinha nos Total Wars Eu vou invadir isso aqui, mano Tem lanceiro aqui, mano Tomara que não tenha lanceiro nesse lugar aqui Maluco Vamos acabar com os lanceiros Acaba com todo mundo aqui A gente assustou eles Não deu pra eles fazerem o que eles queriam, não Com a gente Mata essa cavalaria aqui deles Tem que ver também que o inimigo tá com a moral reduzida, né Moral reduzida O charge da cavalaria ele é muito mais forte Vamos sair daqui da dogfight Vamos já meter os machadeiros em cima dos caras Não, não Não jogou Ah, meu Deus Eu cliquei no Ah Cliquei no negócio errado Filho da mãe Vamos atacar aqui Vamos ir pra cima dos caras ali com a Com a cavalaria Vamos atacar esse cara aqui, mano Sai daqui, maluco Não enche o saco não, velho Vamos atacar aqui Na real, ataca aqui, né Faz fugir esses merdas aqui Agora ataca aqui Aí sim, mano Cavalaria no flanco E de novo Ataca aqui Ataca aqui Agora Ataca aqui Pelas costas Toma Os caras estão muito loucos, né Tacando flecha Pegar esse cara aqui Vamos pegar esses malucos aqui Esse cara não morre, né É um babacão Aê, pronto Os amiguinhos dele estão indo embora Eu vou acabar com ele Esse cara merece morrer, esse Simahui Ele é traidor Ele é sujo, ele é canalha, ele merece morrer Pega ele Pega ele, mulher Pega ele, Yanji Pega ele, deixa eu pausar aqui A vida dele tá Ih, ele vai sobreviver um tempinho Vamos ver se eles matam Acho que não mata não, hein Acho que não mata ele não Tá muito rápido ele O cavalo dele é mais rápido, né Deixa eu ver aqui um negócio Não, o cavalo dele é mais rápido, não Ah, o meu e o dele tem a mesma velocidade Então, ela nunca vai pegar ele GG Aê Devia ter fugido da emboscada, né Meu amigo Devia ter fugido da emboscada Aê, um dos nossos espiões Se infiltrou na corte do cara, velho Aê, a outra se infiltrou também Direto ao ponto Apesar de seu governo ser justo Há aqueles que dizem Que sua fraqueza é excessivamente É excessivamente direta E por vezes rude Esta abordagem Alienou algumas das tribos nômades Em seus territórios Que não aprovam as suas demandas Homens e cavalos Olha Eu já adquiri o alinhamento Que eu queria Vou aliviar Pronto, eu vou aliviar Pro lado de vocês Vocês fiquem tranquilos aí É, meus espiões foram recrutados Cara Isso é muito bom Eu ganhei um puro sangue marrom Vamos ver aqui As peripécias que eu posso fazer Com as minhas espiãs Vou aumentar o comércio Vou manipular o comércio Vou lidar com o mercador aqui Vou interferir na capacidade dele De descobrir que eu estou espionando Pronto Duas missões aqui É o seguinte Ela voltou pra não ter que lidar Com o meu pequeno exército aqui É uma cobarde 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 Pronto Pronto Tô aqui Venha me enfrentar Cobarde Dois exércitos Eu peito os dois Eu posso peitar Bofa, viu Vamos vir pra cá Pra baixo agora O Simahui Tomou uma surra aqui em cima Do meu pequeno exército Sua fazenda é minha Simahui Pronto Vitória incontestável É meu É meu Minha fazenda Tudo meu All mine Nossa, eu perdi muito soldado aqui Bom, machado perde pra lança, né A gente tem que se lembrar disso, galera É isso Destruímos o desgraçado do Simahui Vai inventar de me trair de novo, babaca Babacão Olha, mano Quanta comida, cara 92 de comida Aí 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 eu choro Au, au Au, au, au É muita comida É muita comida É tanta comida, cara Daqui a pouco a ONU vai me pedir Pra eu pagar As despesas deles Deixa eu fazer Dois espadachins Aqui Bem fortes Aqui Pronto É tudo que eu preciso Vamos pegar precisão Nossos arqueiros Agora tem mais poder O foco desse exército É infantaria Não é arqueiro, não Eu caguei pra arqueiro Nesse exército aqui, tá Então se vocês estiverem Vendo o vídeo falando Dá upgrade nos arqueiros Dá upgrade Não Esquece arqueiro, mano Segue tua vida aí Eu tô com pouca grana Porque eu quis Deixa eu melhorar aqui A Aqui a O tanto de dinheiro Que eu vou receber E comida GG É Eu posso ir reto Agora aqui E acabar com ela Eu posso vir reto E acabar com essa mulher Aqui agora Não tem mais Quem consiga me peitar Nossa Ele ainda não foi destruído Sima Yue Ele tá em guerra Com o Simayan Deixa eu ver aqui Eu posso fazer um acordo Comercial com ele Ele tá em guerra Com o Simayan Ah Meu Deus do céu Talvez não seja uma boa ideia Vamos criar vassalo Sima Ying Será que eu consigo? Negociar Faça dar certo Ele quer autonomia Ele quer que eu pague ele Ele quer que eu pague ele Mais turnos Ele quer 10 de comida Tá de sacanagem Ele quer meu arco imperial E essa Gi marcial A gente vai receber Um dinheiro também Não vai? E é menos um príncipe Pra se preocupar Não é? Vamos vassalar ele? Tomara que a grana Que a gente tenha que dar Pra ele não seja Pô Tem que dar 2.100 e Cara Vassalos dão renda Ah jogo O jogo me faz Querer fazer coisas Que eu não quero Vamos vassalar ele E recuperar esse dinheiro Depois Vambora Beleza Ao vassalar Sima Ying Que é um dos príncipes Eu ganho renda Por turno Eu zerei o dinheiro Mas agora tem um vassalo Grandão Aqui Mano É isso This is the way Galera This is the way A gente tá A gente tá Conseguindo recuperar Toda uma campanha Que poderia ter sido Um desastre Caso a gente não tivesse Pelo menos destruído Alguns príncipes Olha isso aqui Que legal Sima Ying É nosso vassalo Esse aqui vai ser destruído E o E tá na merda O Juli Vai ser destruído também Eventualmente A gente acaba com ele A capital imperial Vai ser nossa No momento que a gente Encostar Triscar No que a gente Triscar Os dois exércitos Aqui No território deles A capital imperial Vai ser nossa Esse Sima Liang Não vai conseguir Tomar a passagem aqui Essa passagem aqui De Hulau Não vai conseguir Vai ser nossa Essa capital imperial A gente tá distribuindo Muita comida Pro império Mas é isso Vamos passar Olha só Uma batalha noturna Inimigo covarde Galera What a coward Coward Vamos lá Vamos lutar A minha moral Vai ficar mais baixa Mas eu ganho Ou eu delego Vamos lutar Estamos aqui Cusão Você resolveu nos atacar Seu cusão Então você vai ver só Seu cusão Vamos fazer aqui Uma barreira Eu sou o cara Que vai atacar Beleza Aqui Aqui Será que eu coloco Os lanceiros Na frente Vamos meter os lanceiros Na frente Um exército De lanceiros Preparados Treinados O inimigo Ficará Boca e aberto Quando vir Nossos lanceiros Vamos deixar Os lanceiros Aqui Tem você Pra cá Tem você Pra cá E Um lance Acho que você Aqui no canto Pra flanquear O nosso oponente Você Você Aqui Meu lanceirinho Você Aqui Esse lanceirinho Aqui é muito bom Essa infantaria De gi Ele tem Formações avançadas Ele tem Muralha de lança Olha que interessante Spearwall Isso aqui é pra impedir Cavalo Isso aqui é muito maneiro Isso aqui Ele tem umas lanças Bem fortes É muito foda Essa cavalaria Aqui Cavalaria Não A cavalaria Também é foda Mas o Essa unidade Aqui é muito legal Ter Tá Vamos lá Trava Que geral Olha aquilo Mano A big Fucking Army Is coming Towards us Cara É o seguinte Eu vou ter que Virar o meu exército Aqui né Vamos virar aqui Vamos fazer aquela batalha De cavalo Que a gente sempre faz Antes de começar Uma batalha pior Né Eu Espero que ninguém Tome isso aqui Da gente Na moral Eu esperava que eles Fossem vir reto Será que eu deveria duelar Eu tô Nível Ah Posso duelar Com qualquer um Aqui Nível 4 Nível 4 Vou duelar Com esse cara Oh Sumiu Filho da puta Apareçam Duelem Duelem With me Pronto Duelem Comigo Vou duelar Com esse cara Aqui Vou Charjar Os inimigos Aqui Pelo Flanco Os cavalos Inimigos A floresta Vai pegar Fogo Porque os Caras São Tudo São Tudo Anti Meio Ambiente Inclusive Eu vou Matar Os Arqueiros Porque A moral Já tá Baixa Se eles Tacarem Fogo Em mim Ferrou Ih mano Eles queimaram A própria O próprio Mato Que cobria Eles aqui Eles queimaram Eles são Ferrados Caralho Eu tô Perdendo Duelo Eu tô Nível 6 Como é que Esse cara Tá me Ganhando Acho que Tá indo De igual Pra igual Aqui Não tá Vamos Continuar Atacando Aqui Tá Meio Que Dando Certo Aqui Nossa Os caras Sacaram Fogo Na floresta Inteira Mano Inteira Não Mas Olha a Natureza Morrendo Indo Embora A gente Vai matar O cara Eu pensei Que a gente Não fosse Matar O cara Tá indo O duelo Lá Uma vez Que a gente Derrotar Ele A comitiva Dele Fica Enfraquecida Vem pra cá Vem Vem Aê Venci I Want The Duel Man É Meu Venci Lo Duelito Com Enimigos Ito Não Não Vou Duelar Com Mais Ninguém Não Mуш Am Vem Před No letting Net Ht No medo Não! Não! Flecha de fogo não! Sem flecha de fogo, doido! Não! Chega de flecha de fogo! Não vai queimar ninguém aqui não! Aqui não tem ninguém otário não! Ataca aqui! Ataca aqui pelas costas! Eu demorei a usar aqui! Vamos duelar com esse maluco aqui, mano! Para esse cara parar de ficar solto aqui! Vamos duelar com essa mulher aqui também! Pronto! Quanto menos inimigos solto pelo mapa, melhor! Deixa os três duelando aqui! É hora do duelo! Yu-Gi-Oh! Tô maluco! Nossa senhora! Esses espadachins são muito fortes, cara! Eu adoro essa unidade! Espada de duas mãos! Ela é sempre muito forte! Espada de duas mãos! Total Hora ensina coisas para a gente! Por exemplo, espadas de duas mãos em guerras, elas não são usadas, galera! Muita gente não sabe, né? Espada de duas mãos é coisa de carrasco! Não é coisa de... Ah, matei! Consegui vencer o duelo! Não é coisa de guerra! É muito difícil usar uma espada de duas mãos! Os italianos até tem um manual de guerra, se vocês pesquisarem na internet, de como usar uma espada de duas mãos! Ela envolve proteger o seu amigo que caiu no campo de batalha! Você fica fazendo movimentos laterais com a espada, para meio que varrer os inimigos, para não deixar ninguém acertar teus amigos! Então meio que a espada de duas mãos em guerra, ela nunca foi usada como uma arma de linha de frente, sabe? Era sempre tipo matar cavalo, era para você quebrar escudo, abrir portão, coisas assim, sabe? Nunca houve... É... Um uso eficiente! Alguns povos na antiguidade usavam a arma de duas mãos, mas elas não eram... É... Era bem melhor tu ter um escudo! Mata essa mulher, cara! Mata logo essa mulher! Mata logo ela, cara! Meu irmão, o que você precisa aí? Sustagem Kids! Mata logo essa mulher! Só falta ela! Só falta essa Megera! Ela é imortal, essa mulher não é possível! Ela não tem nem HP mais! Morreu! Aê! Aê! GG galera! Vitória! Foi uma batalha muito maneira né? Eu adoro batalhas assim! Aê! Os três ganharam duelo ó! Um, dois, três! Ganhamos auxiliares! Ares. Olha, cara. Esse cara aqui eu vou mandar embora. Vai, eu não quero nem... Nem matar esse cara, ele é inútil. Vamos pegar dinheiro. O Sima Ying quer guerra contra... Ué. Ele quer... Ué, ele vai me pagar? Tá bom. Ok. A gente entrou... Ele quis entrar em guerra com a gente, né? E a gente acabou... Aceitando. Vamos lá. Doutor pessoal. Você descobriu que um acadêmico de notória sabedoria está percorrendo suas terras. Vamos receber ele. Ou recusar. Recusá-lo. Vamos receber. Afinal de contas, nós somos um acadêmico. Acadêmicos do Murumbi. Doutor. Cadê o nosso... Nosso cara aqui? Eu não tô... Nossa, mano. Você tá fazendo cerco em mim? Você tá de palhaçada, filha? Aí não. É sacanagem, né? Aí não, né? Por que que eu perco pra ela? Se ela tem pouquíssimas unidades pra lutar. Eu tenho muito mais unidades aqui. Tá, vamos esperar aqui. Eu não vou... Não vou me... Me... Desesperar agora, não. É... Vamos atacar esse maluco aqui que atacou a gente e destruir ele de uma vez. Acabou. pra não ficar de palhaçada comigo. Vamos fazer o cerco aqui. Uai! Extração de espião. Vamos... Vamos reconvocar, vai. Reconvoca. Ih, essa daqui não tem como, não? Ficamos sem ponto. Droga. Vamos fazer aqui, ó. Vamos continuar o cerco. Eu queria... Eu queria reconvocar a nossa espiã, coitada. Ela vai ficar ali. Meio que a gente traiu o inimigo, né? Ah, não tem como delegar agora, não? Ok, tá bom. Pelo menos um... Um equipamento de cerco. Talvez no próximo turno a gente possa até... Reconvocar a espiã inimiga. A nossa espiã. Não é a espiã inimiga. É a nossa espiã. Deixa eu ver se tem como reconvocar aqui. Não tem como. A gente enganou o inimigo aqui. A gente enganou tendo essa espiã aqui. Cara, é o seguinte. É... Eu ganho dessa mulher aqui, não ganho? Por quê? Por quê? Tipo, não faz sentido, tá ligado? Olha isso. Por que que ela tem vantagem? Será que é a vida dos meus soldados? É isso? É a vida deles? Por que que ela tem poucas baixas estimadas e eu tenho muitas? Vamos salvar. Vamos acabar com ela. Cadê o... A guarnição vai chegar. Não vai? Tomara. Tomara que a guarnição chegue aqui, galera. Porque eu vou apanhar. Vamos ficar aqui, vai. Vamos lá. Cadê? Nossa, é tão pouquinho a guarnição, cara Agora que eu tô vendo Hum... Eu vou ter que matar alguma coisa lá Antes de chegarem em mim Eu vou ter que bater em alguma coisa Olha isso, cara Meus espadachins Tadinhos, cara É o esquadrão classe A Eles vão ter que ficar aqui Fica aqui na frente Fica aqui na frente Uma cavalaria na outra Uma cavalaria na outra ou não? Acho que não vale a pena não Esses caras tão esperando a gente? Eu tenho que fazer eles ficarem loucos Ó, essa cavalaria aqui tá meio louca Ela não sabe se vai vir pra cá Você vai atacar Droga, pegou a gente Vamos atacar esses arqueiros aqui, mano Na real vou atacar os palestreiros, né? Opa, dei um olé nos caras Já vamos sair pra não ficar agarrado aqui Vai cavalaria, não fica agarrada não Fica agarrado não, filha da puta Ficou agarrado, já era Perdi a cavalaria já, mano Ah, caralho Aí, saiu Tem uma aqui que não vai sair, mas não Ficou agarrado Aí, saiu, saiu Se eu fizer os arqueiros fugirem A vantagem é nossa aqui Eu só preciso fazer o cara fugir, mano Eu só preciso fazer Ah, é, tá fugindo Continua caçando eles Vai, doido Maluco Os caras não fogem O cara ainda usou a habilidade aqui De diminuir a moral da gente É que filha da mãe, cara Vai, que filho da puta, cara Fiquei agarrado de novo, velho Aí é foda, cara Pera aí Não, vocês dois vêm pra cá, né Porque ficar aqui agarrado Vai morrer Boa Ataque esses arqueiros aqui Vocês dois vêm pra cá Esses aqui estão perdendo Estão tomando a flechada na cara Aqui estão perdendo Aqueles outros ali Eu já não sei Caramba, que difícil que é matar esses caras aqui, mano Esses caras são tipo muito resistentes Os arqueiros meio que não dão conta deles Vamos ver se os arqueiros dão conta desses caras aqui Acho que tá funcionando, né? Droga Cavalaria tá fugindo Não vai rolar, não Isso aqui Isso aqui meio que já era Eu vou atirar só nessa infantaria aqui, mano Se morrer alguém, morreu Esse é o meio que sacrificar os generais aqui Na luta Botar pra lutar todo mundo Junto Já sabendo que vai morrer Vamos usar aqui Todo mundo junto Vamos lá Charge aqui Charge aqui agora Cara, essas são as únicas infantarias do inimigo Essas são as únicas infantarias do inimigo Se fracassar, fracassou Se fracassar aqui, eles perdem Já era Esse ataque deles aqui Esse assalto aqui Isso aqui Aê, morreu Bom Ainda não acabou não, mano Ainda não acabou E é aquilo É... Vamos atacar os mais fraquinhos aqui Atacar o cara aqui Porradaria Vamos focar os generais mais fraquinhos deles, né O vanguardeiro eu não sei se a gente mata não Mas acho que os mais fraquinhos a gente dá conta Aê, morreu acabar com essa mulher aqui. Eu acho que eu consigo vencer essa merda, hein? Não, não é possível, cara. Vamos bater nela. Ou bater nela, ou bater no outro cara ali. Inabalável. Acho que pelo menos uma morre. Não é possível. Pelo menos essa especialista aqui, ela cai. A chefe da facção. Caramba, mano. Já era aqui. Vamos bater no vanguarda agora. Eles estão voltando aos pouquinhos. Eles ainda têm força pra continuar lutando, mas eles não ganham da gente, não. Vamos bater no Simahui. Tomara que ele se ferre. Cercamos ele, mano. Tá cercado o Simahui. Não vai conseguir sair, não. Eu posso até tomar flechada na boca, mas você morre, filha da puta. Aê, ganhamos. Que batalha foda, mano. Ah, se ferraram. Vitória heróica. Nossa, a gente ganhou. Cara, a gente ganhou uns itens aqui bons, né? Tá, vamos lá. Vamos melhorar aqui um pouco a... aumentar um pouco a alíquota. A ordem pública vai pro caralho, mas não tem problema, não. É o seguinte. No que a gente tomar a cidade dessa mulher aqui, a gente acaba com ela. Cara, eu tô com medo de atacar ela. Sinceramente. Eu tô com medo de atacar ela, galera. Ela tem mais tropas do que a gente. Não vale a pena, não. Vamos esperar renascer aqui os caras. e meio que... Como é que faz essa mulher voltar? A gente vai ter que tomar a cidade aqui. Continuar o cerco. Mas que merda, velho. Meio que passou o cerco aqui. Eu fiquei meio bugado no tempo aqui. Mas tá tudo certo. Eu vou ter que fazer o porto pesqueiro aqui pra aumentar a minha comida. Pronto. Oito de comida aqui. Mais comida pro império, que a gente tá ferrado, mano. Se a gente não tiver comida, a gente tá ferrado. Oito de comida aqui. Comida é muito importante. Food, galera. Mil quinhentos... Aqui vai dar sete de comida, aqui vai dar cinco. Vamos fazer um herdária. O herdário é o que faz nascer bicho, né? A gente vai ter que ficar com essa alíquota alta até conseguir fazer os prédios de comida. E... É o seguinte. Eu vou passar o turno mais uma vez. Ou não precisa? Precisa ou não precisa? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá. Com esse exército meu aqui. pequeno que eu fiz. Caso ela ataque de novo, ela vai se ver com esses caras aqui. Ou eu posso fazer o seguinte. Esse cara vem até aqui. Esse aqui ataca aqui. Vitória incontestável. Acabou. GG, galera. Eu não vou... Ele é rival do Simahui. Ele pode me servir. Vou liberar ele. Próximo turno com esses aqui eu ataco a cidade aqui. Vai ser o que eu vou fazer. Eu vou ficar aqui até recuperar as tropas aqui. Aí no próximo turno eu ataco essa cidade aqui. Vamos passar o turno, galera. Vou aceitar. Aê. Questão de caráter. Você presencia uma discussão acalorada entre dois cortesãos. Um argumenta que a compaixão é a virtude mais valiosa, enquanto o outro insiste que a indoneidade tem de pautar todas as ações. Cara. Nada disso. O mais importante é a inteligência. Porra. Inteligência, maluco. É com inteligência que a gente ganha as coisas. O meu espião foi promovido a governo. Eu queria tirar a minha espião. A minha espiã. vem embora. Putz, eu queria trazer ela de volta. Eu não queria. Será que eu consigo invadir e trazer ela de volta? Eu queria... Tchau. Tchau, minha espiã. Por favor, volte para casa agora. Destruímos o Sima Ying. Espião retornou para casa. Bom, é isso, galera. A gente destruiu quase todos os nossos inimigos nessas campanhas aqui. Nessa campanha aqui que a gente fez aqui e na outra, né? no outro episódio, no caso, né? E a gente está avançando que nem cavalo aqui. Está atropelando todo mundo. E não está sobrando nada dos inimigos. Vou pegar esse bônus aqui. No próximo vídeo, eu provavelmente vou estar invadindo o Império Jin, tá? E vou estar tomando a capital imperial e vou virar um príncipe imperial. Talvez a gente até termine a história no próximo vídeo. eu não sei se é no próximo, mas talvez. Bem talvez, assim. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Um novo acordo comercial. Eu quero comida. Contentamento. Saques bárbaros em algum lugar aleatório. Apoio da nobreza. A gente aumentou a alíquota, né? Vamos diminuir um pouquinho. Pronto. A comida vai subir no próximo turno. Vamos fazer o nosso cerco aqui. Não pode deixar ela ficar forte, não, cara. Não pode deixar essa mulher ficar forte, não. Vamos fazer aqui o buraco na muralha. Cadê o nosso... nosso exército? Será que eles chegam aqui em bom estado? Chegam. Eu acho que a gente ganha dela no próximo turno. Derrota incontestável? Não, não é derrota incontestável, não. Sai fora, mano. Sai fora. Bom, no próximo vídeo a gente continua isso aqui, beleza, galera? Eu consegui... acabar com meus inimigos, limpar o mapa, né? O Simayue tá aqui. Se ele vai perder ou não a batalha pra esses caras aqui, eu não sei. Só sei que eu fiz ele destruir o maluco aqui. Eu pensei que o cara fosse destruir ele, mano. Isso me deixa puto. Parece que eu ainda vou ter que destruir um príncipe. Ó, destruir um, dois... O meu erro tá sendo deixar príncipes vivos, tá? Talvez eu consiga vassalar ele. Deixa eu ver aqui. Antes do vídeo acabar, vamos ver. Acordo comercial com ele? Talvez, hein? Não, não dá não. Ele tá puto. Criar vassalo? Essa... Essa Ju... O Anrui, talvez... Vassalar ela não seja uma boa ideia. Acho que eu não vou fazer isso, não. Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. Pacto de não agressão com um monte de gente aqui pode até funcionar, mas eu pretendo matar um monte de gente no final. Bom, até mais. Tchau.